Olá pessoal, aqui é Ricardo Torres quem fala, sou professor de Direito Processual Civil aqui do Estratégia Concursos e dentro da nossa série 100 dicas para o TST, eu trarei hoje a vocês a nossa primeira dica de Direito Processual Civil. O tema escolhido é competência territorial. Esse é um assunto que ele traz um pouco de dificuldade para o nosso estudo. Por quê? Porque tem uma série de detalhamentos, nós temos uma série de regras e questões específicas que devem ser estudadas e além disso, algumas exceções, algumas particularidades que chamam a atenção do examinador. Por isso, muita atenção e vem comigo. Dentro do tema competência territorial, eu destaquei três dispositivos para nós estudarmos. O primeiro deles é o artigo 46, que trata da competência territorial quando nós tivermos uma discussão em torno de um bem móvel. Isso mesmo, em torno de um bem móvel. Nesse caso, a regra geral para o ajuizamento da ação é o domicílio do réu. Nós iremos ajuizar essa ação onde o réu estiver residindo com ânimo definitivo. Essa é a regra geral. Mas aqui, você deve estar atento a uma série de especificidades que estão previstas lá no artigo 46. A primeira delas diz o seguinte, que se nós tivermos mais de um domicílio, se nós tivermos bens em vários domicílios ou esse réu tiver vários domicílios, onde que a ação será ajuizada? Em qualquer um deles. Compete ao autor escolher o domicílio onde ele irá propor a demanda. Agora, se nós não tivermos o domicílio, ou seja, se não se souber onde o réu reside ou se o réu não tiver um domicílio para que possa ser demandado. Nesse caso, em sendo incerto ou desconhecido o seu domicílio, a ação poderá ser proposta, e aqui atenção, onde ele for encontrado, ou eventualmente no próprio domicílio do autor. Notem, portanto, que nós temos o quê? Uma inversão. A regra diz que eu ajuize, que eu proponha a ação onde o réu more. Agora, como eu não sei onde ele mora, eu posso propor a ação onde eu, autor, resido. Certo? Portanto, é uma das exceções aqui, ou no caso, onde ele for encontrado. E agora, vejam só, se o réu não tem domicílio no Brasil, o réu mora no exterior, onde que eu vou propor a a ação? Onde o autor estiver. E por fim, pessoal, prestem atenção à última hipótese. A última hipótese envolve as situações de litisconsórcio passivo, ou seja, quando nós temos dois ou mais réus no polo passivo da ação. Eles estão no polo passivo da ação e eles possuem domicílios diferentes, porque se eles possuírem domicílio, mesmo domicílio, entram nas regras anteriores, entram no domicílio do réu, no caso dos réus, que é o mesmo. Mas se esse domicílio for distinto, a ação será ajuizada em qualquer um deles. Cumprir ao autor e escolher, cumprir ao autor, decidir qual domicílio será utilizado. Além disso, o artigo 46 traz nos seus parágrafos três regrinhas, ou melhor, três hipóteses concorrentes de competência para as execuções fiscais. Em relação a essas ações, o exequente, por exemplo, a fazenda pública, quando entra com ingressa com uma ação para cobrar uma ação fiscal, uma notificação fiscal, uma certidão de dívida ativa, essa ação poderá ser proposta em três locais concorrentemente. Vejam só, ela pode ser proposta no foro do domicílio do réu, no de residência, alargando aqui o conceito de domicílio, porque você sabe lá do direito civil que o domicílio é o local onde você mantém a sua residência com ânimo definitivo, ou também no local onde o réu for encontrado. Tá bom? Portanto, em relação ao artigo 46, são essas as informações. Na sequência, agora a gente vai falar sobre a competência territorial para bens imóveis. Quando nós temos uma propriedade, quando nós temos um terreno, que é alvo de uma ação judicial. E aqui, a regra é o seguinte, onde está localizado, onde está situado esse bem, será o foro eleito, será o foro a ser utilizado para a propositura da ação. Essa é a regra. Só que, você tem que saber o seguinte, que essa regra poderá ser excepcionada, ou seja, poderá ser flexibilizada em duas hipóteses. Quando o autor desejar entrar com essa ação no foro do domicílio do réu, ainda que o bem esteja, por exemplo, em determinada cidade, o autor pode propor a demanda contra, lá no foro do domicílio do réu. Ou, se por ventura, eles estabelecerem um contrato, elegendo um foro, o denominado foro de eleição. Pense, por exemplo, num contrato de compra e venda, no qual as partes elegem um determinado foro específico para eventuais conflitos que possam surgir daquele contrato. Neste caso, será observado o foro de eleição. Portanto, vejam, a regra geral manda que você entre com a ação onde a propriedade estiver localizada, onde o imóvel estiver. Agora, nós temos a possibilidade de demandar no foro do domicílio do réu ou no foro de eleição das partes, onde as partes elegerem o foro. Só que aqui que mora o grande perigo desse assunto para a prova. Nós temos algumas situações específicas em que a ação deverá necessariamente ser ajuizada no foro de situação da coisa. Vejam só, aqui, nessas hipóteses, pessoal, nós temos uma regra de competência absoluta. Ou seja, se a ação versar sobre direito de propriedade, direito de vizinhança, direito de servidão, direito de divisão e demarcação de terras, ou enunciação de obra nova, ou ação possessória imobiliária, nós temos que a ação deverá necessariamente necessariamente ser ajuizada no foro de domicílio, ou melhor, perdão, no foro de situação da coisa. Nós não podemos utilizar o foro do domicílio do réu, nós não podemos utilizar, nesses casos aqui acima, nós não poderemos utilizar o foro de eleição. Perfeito? Ótimo, pessoal. Vejam, nós vimos, portanto, a competência para ajuizar a ação que verse sobre bens imóveis. E aqui eu trago ainda para vocês, agora, já no artigo, já no artigo 48 do nosso Código de Processo Civil, do nosso atual Código de Processo Civil, uma regra específica, que possui uma grande importância para fins de concursos de tribunais do trabalho. Nós estamos falando de ações relativas à sucessão, causa mortes. Ou seja, a pessoa falece e nós precisamos demandar, nós precisamos tratar a respeito desses bens, como se dará a sucessão. Por exemplo, nós temos um crédito trabalhista que está sendo cobrado agora, já desconsiderada a personalidade, já desconsiderada a personalidade jurídica, cobre-se o sócio, o sócio falece. Os seus bens irão responder. Nesse caso, é importante se saber onde essa ação poderá ser ajuizada no que diz respeito ao aspecto cível. Para depois, nós temos ali a habilitação dos créditos trabalhistas que possuem privilégio. Em razão disso, o artigo 48, ele estabelece quatro regras. E essas quatro regras devem ser observadas em ordem. Vejam só. A primeira regra diz o seguinte, que nós iremos ajuizar essa ação no foro do domicílio do falecido, onde o falecido residia. Só que, e se esse falecido não tiver um domicílio certo, não estivesse na época em que ele era vivo um domicílio certo? A ação deveria ser ajuizada onde estavam os seus bens imóveis. Isso mesmo. E prestem atenção, onde estavam os seus bens imóveis. Agora, se ele tiver bens imóveis em vários domicílios, qualquer um deles. É a nossa terceira regra. E por fim, e se ele não tem um domicílio certo? E se ele não tem bens imóveis, onde que eu vou ajuizar essa ação? Onde estiverem os bens imóveis do espólio. Certo? Ah, professor, e se ele não tiver nem bens imóveis? Daí não tem ajuizamento da ação, não há se falar em sucessão causa-morte. Porque para a sucessão causa-mortes, nós vamos pressupor a existência de bens, sejam eles imóveis ou imóveis, para definição, inclusive, das regras de competência. Feito isso, para que nós possamos encerrar essa dica, vejamos uma questão de prova. Olhem só. Questão típica da FCC, questão de 2016, que traz um caso concreto. Vejam só. Israel, advogado, viaja para a Espanha para fazer um curso com duração de seis meses. Certo? Israel já está há algum tempo na Espanha. Na Universidade de Salamanca. Durante o trâmite do curso, Israel acaba se envolvendo em um acidente automobilístico e vem a óbito, falece. Isso mesmo. Israel morre quando está na Espanha, lá residindo há um certo tempo, por mais um curso que tem dura para realizar esse curso, acaba falecendo em razão de um acidente. Israel tem domicílio na cidade de Guarajá, Mirim, em Rondônia. Certo? Onde reside sozinho há mais de dez anos e todos os seus bens imóveis, todos os seus bens imóveis estão situados onde? Estão situados em Salvador, onde nasceu e foi criado. E os filhos de Israel, os únicos herdeiros, residem, por sua vez, em São Paulo, onde cursam universidade. Israel saiu do Brasil rumo à Espanha pelo aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Neste caso, nos termos estabelecidos pelo nosso CPC, a competência para processamento do inventário será o foro do... E aqui, cuidado. Pergunto para você, por mais que ele esteja, estivesse fora do Brasil, e aqui a questão fala que o curso teria duração de seis meses, mas nós não sabemos quanto tempo ele ficou lá, a questão falou expressamente que Israel tem domicílio onde? Em Guarajá, Mirim. E agora você vem na tela e eu volto um slide. Qual que é a primeira regra que nós devemos observar? O último domicílio do falecido. Portanto, essa primeira regra pode ser atendida? Claro que sim. Nós temos aqui na questão, objetivamente, de forma direta, não obstante uma série de outras regras, a previsão expressa de que o domicílio de Israel era em Guarajá, Mirim. Portanto, esse é o foro onde deve ser ajuizada a ação. Olhando para as alternativas, você vai concluir comigo, acertadamente, que a ação deve ser ajuizada na comarca de Guarajá, Mirim, no estado de Rondônia, onde está situado o domicílio do autor da herança. Certo? Portanto, letra E, gabarito da nossa questão. Ok, pessoal? Essa foi a nossa primeira dica de direito processual civil. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilhe nas redes sociais e, claro, continue acompanhando as nossas próximas dicas aqui no canal do YouTube do Estratégia Concursos. Um forte abraço e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho